Música 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 E aí, Pau? Música Deixa eu ver Vocês estão assistindo aqui? Focham aí. Dois, alguns. Um, dois, alguns. Três. Estão vendo. Três pessoas. Helena, quatro. Quatro pessoas. Três. Um, dois. Um, dois. Oi. Só um. Quatro pessoas. Só quando você está flaca. Sete pessoas. Está ouvindo todo mundo legal. Eu achei que eu tomou o dia, né? Tchau. 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 Obrigado.